Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Juliano e, como vocês sabem, hoje temos uma aula de Geografia. Iniciamos nossa aula com uma reflexão, um pensamento aí que nos ajude no nosso conteúdo e também muito na nossa vida. Hoje eu trouxe aqui um pensamento de Martin Luther King. Acompanhem comigo. Nada no mundo é mais perigoso que a ignorância sincera e a estupidez conscienciosa. Que legal, não é mesmo? Martin Luther King nos faz pensar aí sobre alguns aspectos comuns aí na vida humana, infelizmente, né? Que é a ignorância e a estupidez. Pensar sobre isso nos faz refletir sobre as atitudes que estão aí ao nosso redor. Quantas pessoas não são ignorantes por desejo próprio, por não querer se abrir aos conhecimentos ou mesmo sendo estúpidos por reagir de uma maneira infeliz em relação ao outro, à diversidade, a tudo que está ao seu redor. Então é importante pensarmos sobre isso. Não podemos ser ignorantes por vontade própria. Precisamos sempre nos aprimorar. Então é esse o pensamento de Martin Luther King. Hoje nós vamos falar aqui na nossa aula sobre a organização aí do espaço geográfico e também os seus limites. Vocês sabem, né? O que é esse espaço? O espaço em que estamos? O espaço que é tão grande e pode ser tão pequeno. Vamos falar sobre isso. E também o que que define um espaço? Quais são esses limites que definem um determinado espaço? Eu vou pedir para que nesse momento vocês peguem o caderno de vocês, onde vocês fazem as anotações, uma caneta e coloquem a data em que vocês estão assistindo a esta aula e depois preencham o tema da aula de hoje. Vamos lá? E aí Se inscreva no canal. 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 Vejam, nós temos ali a fotografia com a cidade de Curitiba. Um outro espaço um pouquinho diferente ali da Praia de Guaratuba. Podemos perceber que nesse espaço há várias construções, prédios, edificações, não é mesmo? E a cidade de Curitiba é uma metrópole, acompanhada de uma série de outras cidades que estão ao seu redor, que formam a região metropolitana de Curitiba. É um espaço bem diferente da Praia de Guaratuba. Você vai perceber quarteirões de um bairro de Curitiba. Vocês sabem o que são quarteirões? São aquele conjunto de ruas, não é mesmo? Esses quarteirões, todos juntos, vão formar um bairro, um bairro da cidade. É um espaço específico da cidade. Nós temos também a BR-277. É a rodovia que liga Curitiba ao litoral do estado. Interessante isso. Vejam que esse espaço tem as suas características. É uma faixa que liga dois espaços. Ela tem algumas características por ser uma via onde vai ocorrer o tráfego de veículos. Temos outra imagem também. A zona rural do Paraná. Olhem ali que interessante. Também um espaço aberto. Nós temos ali uma estrada cortando ali. Um lugar onde há uma plantação tanto de um lado quanto do outro da estrada. São características desse espaço. E agora nós somos levados a algumas questões. Vejam ali na tela. Como a praia de Guaratuba se conecta a outras regiões do estado? Vocês estão vendo a praia de Guaratuba em destaque ali. E a pergunta. Como que essa praia de Guaratuba, que aparece na imagem, ela se conecta a outras regiões? Especificamente, eu gostaria que vocês me respondessem. A qual das outras imagens a praia de Guaratuba está diretamente conectada, relacionada? Conseguem observar isso? Nós temos então a praia de Guaratuba. E eu gostaria que vocês me respondessem. A qual outra imagem, outra fotografia que aparece na tela, ela está diretamente conectada? Vou dar um tempo para que vocês pensem. A qual outra imagem, outra imagem, E aí, pensaram? A praia de Guaratuba está diretamente relacionada à BR-277. É a rodovia que liga Curitiba ao litoral do estado. Consequentemente, a cidade, o município de Guaratuba, a praia de Guaratuba. Essa é a relação. A rodovia BR-277 leva ao litoral do estado. Mas vamos continuar o nosso exercício? Vejam, agora temos outra questão. A cidade de Curitiba está relacionada a qual outro espaço? Temos ali então a cidade de Curitiba destacada. Ela está relacionada a outra imagem que representa um espaço. Gostaria que vocês pensassem aí. A qual outra imagem que aparece na tela a cidade de Curitiba está relacionada? Vamos lá? Gostaria que a cidade de Curitiba está relacionada ao litoral do estado. Essa foi fácil, não é mesmo? Eu tenho certeza que vocês conseguiram acertar. A cidade de Curitiba está relacionada aos quarteirões de um bairro de Curitiba. Logicamente, os quarteirões e, consequentemente, os bairros formam o município. Esses quarteirões são da cidade de Curitiba e vão formar o município de Curitiba, a cidade de Curitiba. Na tela de vocês, a cidade de Curitiba está organizada em regiões. Essas regiões concentram diversos bairros. Um bairro é composto por quarteirões. Então, para que um bairro seja formado, eu preciso ter residências que formem as ruas e, consequentemente, os bairros e assim por diante, até eu ter a formação de uma cidade, de um município. E agora, na tela de vocês, há uma outra pergunta. Vejam. Qual é a relação entre os dois espaços? Vocês estão vendo a zona rural no Paraná e a produção agrícola em Castro. E agora, será que existe uma relação entre esses dois espaços? Eu vou dar um tempo aí para que vocês pensem sobre isso. E agora, será que existe uma relação entre os dois espaços? E aí, pensaram sobre? Tenho certeza que vocês conseguiram relacionar as imagens. Vejam. Na zona rural, se desenvolve o trabalho agrícola. Então, Castro é uma cidade paranaense. É uma cidade que tem uma tradição agrícola. Então, nós podemos relacionar que dentro da zona rural do nosso estado, existem alguns espaços, alguns municípios que têm essa atividade agrícola muito bem desenvolvida. Como que nós podemos, então, relacionar as imagens? Entendendo que Castro é uma representante da produção agrícola no estado do Paraná. E, continuando aí a nossa aula, tem uma pergunta aí na tela. Os espaços sempre foram organizados dessa forma? Da mesma forma? Será que os espaços que estão ao nosso redor sempre foram assim? Ou houve algum tipo de modificação? Vejam. Nós temos ali, então, uma imagem que mostra a zona rural do estado e temos ali a plantação. Será que a zona rural sempre foi da mesma maneira? Será que sempre a atividade agrícola foi desempenhada da mesma forma? Os espaços foram ocupados com as plantações? Ou mesmo com a criação de animal, que não aparece na fotografia, mas é típica da zona rural? Nós temos ali também a zona urbana, uma cidade, construções. Ali eu tenho o desenvolvimento tanto do comércio, da indústria, quanto a própria habitação, né? O espaço é destinado à habitação também. E nós temos ali o exemplo, né? Mostrando ali quais são essas atividades que se encontram na cidade. Vejam, será que isso sempre ocorreu nos espaços? Nós temos que pensar sobre isso. Aqui, na tela de vocês, nós temos uma fotografia. E nessa fotografia, vocês podem perceber uma coisa. Há um determinado espaço sendo apresentado. Quais são os elementos que aparecem na fotografia? Temos uma estrada, não é mesmo? Na verdade, uma rodovia. E ela é uma rodovia justamente para apresentar essa pavimentação. Tudo indica que, nessa fotografia, a rodovia está sobre um rio. Porque ali, nas margens, nós podemos perceber aquela proteção, não é mesmo? Na rodovia. Temos ali a própria placa indicando o caminho, qual é o destino. Vocês podem verificar. Nós estamos lendo ali. Bem-vindos ao estado de São Paulo. Tem a quilometragem, né? Que indica a velocidade máxima naquele trecho. Esse espaço, ele ficou, ele se desenhou dessa maneira no decorrer do tempo. Nem sempre esse mesmo espaço teve esses elementos. As próprias rodovias, vocês podem imaginar, ou até ter isso na própria memória, elas vão modificando no decorrer do tempo. Vocês já tiveram a experiência de passar por uma rodovia que foi modificada, antes ela tinha, era uma via simples, né? De mão dupla, e depois ela pode ter sido separada em duas vias, com um canteiro central dividindo essas vias. Isso é uma evolução, é uma maneira de modificação desse espaço. Mas, nós podemos ir além, ir além, voltando no tempo. Vejam como que eram as viagens do Paraná para São Paulo há quase 200 anos. A representação ali pode ser percebida por uma obra do Debré, do Jean-Baptiste Debré. Vejam ali o limite entre a província de São Paulo e Curitiba. Jean-Baptiste Debré, 1830. Olhem que no espaço representado pelo Debré, a viagem não era tão cômoda. Não existiam veículos de transporte como hoje. O transporte era feito utilizando-se cavalos, burros, para poder se locomover e até transportar os objetos juntamente. E vejam como era a travessia de um local para o outro, quando não haviam pontes tão bem construídas, não é mesmo? Aparecia até ser um pouco perigoso aquela travessia. Então, nós podemos comparar que os espaços são os mesmos. Contudo, as características que os envolvem são modificadas no decorrer do tempo. Podemos verificar por meio de outros exemplos. Aqui na fotografia, nós estamos vendo a nossa cidade, cidade de Curitiba. Vejam que é um espaço específico da cidade, o Largo da Ordem. Nós podemos ver ali as construções, prédios históricos, edificações históricas, né? Que foram construídas aí há muito tempo e tem todo um contexto que nos leva a lembrar do nosso passado e da nossa própria história. E ali, nessa fotografia, nós estamos vendo o centro da cidade. Vocês podem perceber que a fotografia foi tirada do alto. Possivelmente ali do bairro vizinho ao centro, o bairro São Francisco. Nós também podemos comparar a fotografia com uma imagem, uma obra do Debré, do Jean-Baptiste Debré. Vejam, nós temos o mesmo espaço ali representado. Temos a Curitiba de 1829. Nós podemos perceber que ao fundo conseguimos até enxergar a Serra do Mar. Por quê? Não haviam construções naquele momento. Poucas pessoas habitavam a cidade, não é mesmo? A presença de um personagem ali isolado num trabalho manual. Então, isso comprova o fato de que os espaços se modificam no decorrer do tempo. O que acontece é que as características do espaço são modificadas pelo homem. Então, as construções, a pavimentação das ruas são obras humanas, são modificações humanas. Uma coisa que chama bastante a atenção é pensar. Eu falei ali sobre a fotografia que aparece do lado direito da tela. Ela mostra o centro de Curitiba. Mas, provavelmente, ela foi tirada no alto ali do São Francisco, um bairro vizinho ao centro. Percebam que nós temos dois espaços na mesma imagem. Será que existe uma linha que divide esses dois espaços? Uma divisão? Não. Não existe. Mas, nós podemos ter alguns pontos específicos que definam essa divisão entre um bairro e outro. Então, vamos falar também sobre os limites que existem nos espaços. Na tela de vocês. Espaços e limites. Os rios, os mares, as árvores, os animais, as pessoas e tantos outros elementos ocupam um espaço sobre o planeta Terra. Esse espaço pode ser um campo agrícola, uma cidade, um shopping center, uma ilha ou um deserto. O espaço pode ser tão pequeno quanto um grão de areia ou tão grande quanto uma praia. Essa última frase nos faz pensar bastante sobre o espaço. Ele pode ser tão pequeno quanto um grão de areia ou tão grande quanto uma praia. Interessante pensar sobre isso. Podemos trazer outros exemplos. Eu tenho aqui à minha frente uma mesa. Uma mesa, um espaço, um espaço de trabalho. Eu estou em uma sala. Essa sala é um espaço também. Essa sala está dentro de um edifício, uma construção, que é um espaço. E essa relação de um espaço menor dentro de um outro espaço um pouco maior, dentro de um outro espaço ainda um pouco maior, é o que nos define quais são os limites aí dos espaços também. Não é mesmo? Então, vocês podem perceber que os espaços podem ser variados. Eles podem estar... um espaço pode estar dentro de outro e, em determinado sentido, eu posso encontrar o limite entre um espaço e outro. Vejam, todos nós precisamos de espaço. Quantas vezes você não percebeu que a necessidade de que o seu espaço seja respeitado, o limite em que você possa se sentir bem? Por isso, nessa época de pandemia, nós somos levados a pensar que o isolamento, que hoje é tão ruim, às vezes, quando nós não temos nada que nos diga que não podemos estar tão próximos, nos faz até desejar, em alguns momentos, estar um pouco mais afastado. Hoje, isso acabou se tornando um pouco regra, né? Se tornou regra estarmos afastados uns dos outros. Mas muitas pessoas sempre tiveram esse costume de se manter uma certa distância. Mas isso é uma coisa pessoal. O fato é que o espaço, ele é limitado por algumas características. Pensando que nós podemos exemplificar de diversas maneiras. Vejam, por exemplo, aqui na imagem. Nós temos uma sala de uma casa. O limite da sala é o que vai separar a sala da cozinha, do banheiro, dos quartos. Nós temos uma casa, não é mesmo? E é um espaço também. A união de diversas casas formam uma rua, não é mesmo? E essas ruas vão dar origem aos bairros. Os bairros, aos municípios, os municípios aos estados, os estados ao país e os países aos continentes, e assim por diante, até nós formarmos o espaço que é o nosso planeta, o planeta onde vivemos, o planeta Terra. Perceberam como se dá essa relação aí entre os espaços? E o que é o limite entre um espaço e outro? Agora, eu gostaria que vocês respondessem a essa pergunta. Onde estão os limites desta moradia? A moradia está destacada ali, né? Com o círculo vermelho à sua volta. A moradia também ali tem uma cor avermelhada. E eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Quais são os limites ali daquela moradia? Percebam que eu trouxe um exemplo de uma casa que não apresenta muros. Justamente para que vocês reflitam sobre isso. Vou dar um tempo para que vocês pensem sobre isso. A moradia também tem um tempo para que vocês pensem sobre isso. E aí? Não é muito difícil, não é mesmo? Vejam. A casa vermelha, ela tem alguns limites, mesmo não apresentando um muro que separe os dois quintais, né? Dessas residências da rua. Vejam. Nós temos a casa vizinha do lado esquerdo e a casa vizinha do lado direito. Essas moradias, elas têm seus próprios espaços. Então, o limite da casa vermelha é o que vai definir o início da casa vizinha. Então, mesmo que não haja uma separação visível, que é um muro, nós sabemos que cada um daqueles moradores tem reservado um determinado espaço dentro daquela rua. E isso é uma regra de convivência, como estávamos falando no exemplo anterior. Na tela de vocês. Um espaço contido dentro do outro. A escola, as casas, as lojas, as indústrias, o campo de futebol, enfim. Todos os espaços que fazem parte do nosso dia a dia compõem outro maior, que pode ser o bairro, que compõe uma área maior ainda. E assim por diante. Interessante pensar sobre isso. Então, nós temos um espaço dentro do outro. Vamos ver aqui por meio de um exemplo? Temos aqui uma fotografia. Uma fotografia que mostra ali o estádio Joaquim Américo Guimarães, em Curitiba. Popularmente conhecido como a Arena da Baixada. Ele fica dentro, ele fica em uma rua, em uma avenida, não é mesmo? Então, nós já sabemos que o estádio já se localiza dentro de um outro espaço, que é a via, a avenida ali, a rua de um bairro, que também vai estar, a rua pertence ao próprio bairro, o bairro Água Verde. Então, nós temos o espaço do estádio dentro da avenida, dentro do bairro Água Verde. Então, essa relação de um espaço dentro do outro, pode ser percebida nos mais variados exemplos. Trouxe aqui uma imagem para pensarmos sobre isso. Vejam ali a representação. O que vocês podem visualizar? Temos um grande círculo, com uma cor mais escura, um azul mais escuro. E dentro desse grande círculo, existem círculos menores. Existe um círculo com azul mais claro, e dentro desses círculos, nós temos outros círculos, com outro tom de azul, e dentro desse outro círculo, temos mais, alguns círculos menores. Será que podemos relacionar isso com a organização dos espaços ao nosso redor? Com certeza. Vamos verificar? Olhem ali. O círculo, bem pequeno, poderia ser um bairro. Já temos aí uma unidade, o bairro. O bairro é formado pelas quarteirões, pelas ruas, pelas moradias. Então, é uma unidade pequena. A união de diversos bairros, vão formar um município. Com certeza, não é mesmo? Então, cada município possui diversos bairros. A união de vários municípios, vão formar um estado. E os estados, um país. Vejam que o círculo maior representa o país. Conseguiram relacionar, então, esses pequenos círculos, exemplos da nossa vida, da organização do espaço geográfico onde vivemos? Eu, agora, vou convidar vocês a realizarem um exercício. Vejam ali na tela de vocês. Complete. Eu tenho um retângulo com algumas palavras. Estado, bairro, país, município. Quatro palavrinhas. E eu tenho algumas frases. Vocês irão utilizar aquelas palavras, aquelas quatro palavras, para completar e dar sentido às frases. Eu vou ler as frases antes aqui com vocês. Várias casas formam um... A zona urbana e rural de uma cidade formam o... O espaço. É um espaço que tem ali, não é mesmo? Entre as palavras. É formado por diversos municípios. O Brasil é um... Eu tenho um espaço ali para ser preenchido. Então, existem quatro frases e quatro palavrinhas. Quais palavras vão se encaixar naqueles espaços para dar sentido à frase? Eu vou dar um tempo para que vocês copiem, registrem todo o exercício no caderno e voltamos na sequência. Certo, pessoal? Vamos lá? Música Vamos lá. 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 E aí, conseguiram realizar o exercício? Eu espero que sim. De qualquer forma, vamos fazer a resolução agora. Vejam lá. Várias casas formam um bairro. Então, a união de diversas casas vão formar uma rua, os quarteirões, consequentemente, um bairro. A próxima frase. A zona urbano, a zona urbano, a zona urbano, a zona urbano, o município é composto por uma zona urbana e uma zona rural. A maioria dos município, a zona urbano, a maioria dos município, a zona urbano, a zona urbano é a zona urbano, a zona urbano é formado por um bairro, com certeza. vivemos. É um país. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem as respostas. Vamos lá? Vamos continuar? Agora eu tenho uma outra proposta. Olhem ali o que pede o exercício. Localize. Nós temos lá uma informação que precisa ser completada, uma frase. A igreja está em... Vocês não irão completar com uma palavra específica. Vocês vão precisar estar atentos ao seguinte. Vão ficar atentos às informações. Vejam. Nós temos uma coluna, não é mesmo? Que mostra uma sequência de letras. A, B, C, D, E, F. De baixo para cima, essa sequência. Nós temos uma linha que tem uma sequência de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o bairro ali está representado numa malha quadriculada, onde eu vou poder identificar tanto a coluna quanto a linha em que se encontra um determinado lugar. Percebam que no exercício a frase é, a igreja está em... Vocês conseguiram localizar a igreja na imagem? Não é difícil, não é mesmo? Olhem ali. Agora a igreja está mais visível. Tem um quadrado ali, vermelho, indicando onde está a igreja. E agora vocês conseguem responder em qual coluna e em qual linha está a igreja? Eu vou dar um tempo para que vocês pensem sobre isso. E aí Música E então, a igreja está na coluna B e na linha 2. Na coluna B e na linha 2. B2 é a resposta. Temos aqui uma próxima informação. A escola está em... Vamos precisar completar então essa informação. Conseguiram encontrar a escola? Eu vou mostrar aqui, ó. Agora existe um quadrado ali mostrando em qual quadrícula está a escola. Pensem aí qual é a resposta. Música Conseguiram identificar? Vejam aí na tela de vocês. A escola está na coluna E e na linha 3. Então a nossa resposta é E3. Esse exercício não é muito difícil, não é mesmo? Nós podemos utilizar algumas maneiras de identificar o espaço. Por isso, essa facilitação que é dividir o espaço entre colunas e linhas e identificar qual é a referência desse espaço. Onde que eu vou conseguir localizá-lo dentro, por exemplo, de um mapa. Continuando. Espaços do bairro. O município se divide em área urbana e rural. A área urbana também é chamada de cidade. E a divisão em bairros organiza a sua administração. O bairro é, portanto, uma parte do espaço geográfico. Menor que o município. Essa forma de organização ocorre na maioria dos municípios do nosso país. Então, o bairro é muito importante na formação de um município. Porque nos ajuda a compreender como é organizado o próprio município. Então, imagine uma cidade que não fosse dividida em bairros. Como eu conseguiria identificar onde é a moradia de uma pessoa ou de outra? Dentro de uma grande cidade. Ficaria muito difícil, não é mesmo? Aqui eu vou mostrar exemplos de bairros aqui de Curitiba. Na tela de vocês. Olhem lá. Temos ali o bairro Boa Vista na regional Boa Vista. Vocês sabem que aqui em Curitiba existe a divisão da cidade em regionais. Então, o bairro Boa Vista pertence a essa regional que leva o mesmo nome. A regional Boa Vista. Fica lá na parte norte da cidade. Nós temos também o bairro Santa Felicidade. Também na regional Santa Felicidade. Olhem quantos bairros estão ali próximos ao bairro Santa Felicidade. Tudo que está ali dentro daquela linha verde. Todos esses bairros pertencem à regional Santa Felicidade. Temos o bairro Centro. O Centro também é um bairro e ele fica na regional Matriz. Vejam quantos outros bairros são vizinhos ao centro. Temos ali o bairro Cajuru. Na regional Cajuru também. Temos a SIC. Olhem que bairro enorme. Chama muito a atenção pela extensão territorial. Temos também o bairro Portão. E aqui fica na regional Portão. Olhem quantos outros bairros estão ao seu redor. Temos também o bairro Pinheirinho. Na regional Pinheirinho. Temos o bairro Tatuquara. Na regional Tatuquara. E temos o bairro Alto Boqueirão. Ali na regional Boqueirão. O bairro Sítio Cercado. Na regional Bairro Novo. E todos esses bairros formam o município de Curitiba. Lógico, eu não falei aqui dos 75 bairros do nosso município. Porque são muitos, não é mesmo? Mas, vocês conseguem perceber, pelas representações, que os bairros são importantes na organização da cidade. Não à toa, o fato, eu vou voltar até na tela, de que os bairros, eles são compostos, eles se unem, formando regionais dentro do município. Que também ajudam na organização, na administração do município. É muito importante isso. O espaço, ele se organiza desta maneira, para que as pessoas consigam se entender dentro do espaço do município. O município de Curitiba é um município extremamente urbano, populoso. Vejam ali, na imagem, que vocês podem perceber o município de Curitiba. Ali no centro da imagem está, com uma cor branca, o município de Curitiba. Bem no centro. Vejam quantos outros vizinhos acompanham municípios, são vizinhos de Curitiba. Cada uma daquelas cores representam municípios vizinhos. Eles formam a região metropolitana de Curitiba. Porque possuem relações. Esses municípios possuem relações com a capital, e formam todo esse espaço, chamado de região metropolitana. Na tela de vocês nós temos um texto. Vamos lá? A região metropolitana de Curitiba. A região metropolitana de Curitiba, RMC, também conhecida como Grande Curitiba, reúne 29 municípios do estado do Paraná. Oito desses municípios são vizinhos de Curitiba, ou seja, fazem limite com a capital. São eles, Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, Campo Largo e Campo Magro. Os demais 21 municípios vizinhos possuem uma relação comum de urbanização. Então, pensem lá. Temos 29 municípios vizinhos a Curitiba e alguns que fazem limite. Os que fazem limite são aqueles que estão muito próximos à cidade. Fazem limite, são vizinhos e estão muito juntos de Curitiba. Os demais estão um pouco mais distantes, mas formam a região metropolitana. E então, pessoal, hoje estamos terminando a nossa aula por aqui. Já deixamos marcado o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau.